Música Gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar de um perfume que é descontinuado, já novo de cara que é o Cereja em pétalas, tá? Se vocês querem saber mais sobre esse perfume, então fica aí no vídeo que eu vou falar pra vocês. Falando, gente que eu tinha três perfumes desse, dois cheios, três cheios, né? Esse é o que eu uso, né? E faço decantes lá na minha loja de Shopee, que como ele é um perfume descontinuado tem gente que quer conhecer ele. E eu vendi um cheio e tenho outro cheio também pra vender, tá? Então quem tiver interesse pode me chamar lá pelo Instagram, que eu faço um preço muito bacana ou pra ver os outros desapegos também, que eu tenho outros perfumes lá de desapego no Instagram, tá? Tanto portados, quanto nacionais, é só pedir lá as fotos dos desapegos que eu mando pra vocês, tá bom? Ele é um perfume que é da embalagem antiga agora continuou só o cerejeira em flor, eu prefiro mil vezes cerejeira em pétalas, eu acho ele mais chique, mais champanhe mais elegante, tá? Eu ainda não cheguei a ler notas dele vou ler agora junto com vocês as notas de cabeça são folhas de bambu, lírio do vale a cor de especiado fresco maçã, lixia pera e pimenta rosa assim que você borrifa esse perfume, você consegue sentir sim a maçã, a lixia, a pera você sente essa saída mais mais cítrica mesmo uma coisa mais verde também que talvez seja do bambu um floral também que talvez seja do lírio eu só não sinto muito a pimenta rosa que pimenta rosa geralmente costuma ser mais adocicada, né? depois ele vai pra um lado de violeta nosso coração tem violeta, né? que dá um levezinho atalcado tá? porque esse floral violeta geralmente ele dá essa coisa mais atalcada pro perfume aí ele teve um pouquinho disso, tá? fresia que geralmente deixa o perfume bem fresco também muguet gardênia cereja que eu não sinto muito a cereja flor de osmantos e cedro branco, tá? e de fundo vem cedro sândalo musk vanila fava tonka e músico de carvalho, tá? eu acho ele um floral levemente adocicado eu não acho ele super adocicado acho que ele puxa um pouquinho pra cheiro de champanhe pra cheiro de bebida alcoólica não por causa do cheiro do álcool ele não tem cheiro alcoólico em si mas ele lembra um pouquinho o cheiro de champanhe de sidra sabe? um pouco de perfume assim e tem um floral mais que puxa pra gardênia mesmo né? pro lírio mas não tem a ver com lírio nem do nem lili nem basevolê é um lírio lírio do vale mesmo esse assim um floral um pouco mais branco mais cremoso sabe? é um perfume bem gostoso eu acho que assim eu acho não eu prefiro ele do que o cerejeira em flor inclusive eu tenho alguns pra vender também que não é um perfume que eu gosto tanto e esse daqui foi uma pena ele ter descontinuado é um perfume que eu acho que dá pro dia a dia dá pra você sair dá pra você ir pro encontro dá pra poder ser seu perfume assinatura inclusive eu acredito que esse perfume é um perfume assinatura de muita gente é aquele perfume que quando passa você sente um bate aquele ventinho e exala aquele cheiro fresco aquele cheiro gostoso eu acho que ele dá pra usar tanto no frio quanto no verão mas eu acho que a proposta dele é até mais verão primavera primavera é verão aí tá? aquele perfume fácil de usar um perfume fresco floral gostoso delicado né o frasco já mostra o frasco tem a ver com perfume que nem sempre o frasco tem a ver com perfume né ele traz essa vibe mais do lírio mesmo tá? e assim a baunilha a fava ton que eu não sinto tanto de fundo eu sinto mais como se fosse um cedro um músico de carvalho de fundo assim mas é mais só pra segurar o perfume tá? porque a base desse perfume é mais a parte verde floral o lírio a gardenia né? a violeta também se estende um pouco e o cedo branco eu não sei muito bem mas eu tô achando que é o que tá dando corpo nesse perfume também tá? é um perfume muito gostoso vale a pena conhecer se vocês tem vontade de conhecer é só um decante ou coisa assim sem comprar o perfume mesmo tem em uma loja de Shopee se você tiver vontade de comprar o mesmo perfume eu tenho disponível tá? pelo menos eu tenho mais um disponível não sei até que vocês que hora quando que vocês estão vendo esse vídeo mas qualquer coisa eu posso ter vendido mas tem outros perfumes também pra desapego tá bom? então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse perfume o que vocês acham se vocês ficaram curiosos se vocês acham que o Boticário de Viva voltar com esse perfume que eu quero saber tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau